Olha, olha, olha! Oh, caralho! Olha, eu não sabia que as flores andassem! Vem, Chicago, pode bater no passagem. Era uma flor. Ah, é uma flor da cana. Olha, falando em flor, olha mais, olha mais esta. Meu Deus! Música Música Lá, alicóptero, arranjador, martelo, prego, rapaz, prego é isto! Homem é um prego, um prego especial do Mr. Pizza! Olha! Não sejas trolha, venha experimentar o nosso prego especial do Mr. Pizza! Pô, esse grande prego! Vamos! Dá-nos as patatas a tomar!